Às vezes eu acho que você tá sempre olhando pro meu cabelo? Não. De cima pra baixo? Porque eu sou extrábico. A gente consegue colocar uma câmera aqui? Agora eu não consigo parar de olhar pro teu cabelo. Às vezes quando eu abaixo, tu parece... É isso, é esse olhar, pra cima. Tem que olhar, brode. Tipo, vendo... Caramba! Ali, ah, dá pra perceber que ele fez aqui um... Vocês usam o Topic? Eu usava. Às vezes era o momento mais triste da minha vida, quando eu usava esse direto, porque... É triste. Tinha que gravar. Porque eu estava sempre com medo de uma cena de chuva. É porque dá pra ver, né? Topic dá pra ver, o pessoal acha que não. Mas dá. Depende. Depende. Depende? Aí, às vezes também... Teve uma cena que eu tive que gravar uma vez, que era... Eu tava com um podcast, aí o cara falou... É, Bento, você tá ouvindo o podcast, tá? E aí você... Uma parede branca, né? Encosta a cabeça na parede... E aí vai deslizando pra baixo, meio triste, assim... Arrastando a cabeça na parede, eu falei... Puta, que merda. E eu não gostava de falar pra ninguém. Eu achava... Eu não queria falar, né? Que eu usava essa merda, né? Então eu ficava... Você era zoário de Topic. É, eu não queria. Te indicou o Topic a primeira vez? Cara, na primeira vez foi quando eu tava fazendo a novela... Com aquela... O Johanna lá. E aí chega... Aquilo era tudo Topic dela? Não era tudo. Ah... É... E aí o cara chega... É, parece que sim. É tudo Topic. E aí o cara... O cara chega... E aí uma vez estavam... Porra, tava... Tava esperando pra garavar e tava... Helena Ranaldi, linda, né? Tava... A Cláudia Orrana, todo mundo sentado. Aí chegou uma mulher assim... Bento, tá na hora de passar o Topic. Ah... Aí eu falei... Olha... Quem é? Eu não vou não hoje, cara. Eu fiquei putaço. Eu falei... Hoje eu não quero não. Tem certeza? Tem que passar, hein? Continuidade, né? Aí eu falei... Cara, eu não quero. Aí... Tá bom. Depois o diretor não sei o que lá. Aí eu assisti essa cena em casa. Quando eu fui assistir... Aí eu virava de costas. Eu falei... Caralho, uma puta clareira. Eu falei... Não, elas estão certas. Eu tenho que usar o Topic. Eu tenho que me aceitar como um cara do Topic. E aí eu... Eles botavam lá. Vira e mexe. Eles... Foi quando eu descobri que existia essa parada, entendeu? Entendi. E aí foi um vício em pó horroroso. Mas eu usava pra caralho. Olha o clickbait. Olha o clickbait. Eu vi isso em pó, me deu pra mim. Hum... Ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.